Inicialmente, Luiz, eu gostaria de saber uma avaliação, Luiz Claudino, vereador na cidade de São João do Rio do Peixe e agora, nessas eleições, obteve êxito e irá comandar o poder executivo. Vai deixar o legislativo para o executivo. É um desafio. Como encarar esse desafio? Qual será o perfil de Luiz Claudino à frente da Prefeitura? Zaneto, veja bem, a gente sempre teve uma linha, acompanhamos a gestão do prefeito Ayrton e como vereador em São João, nos nossos mandatos, sempre tivemos, quando era oposição, as nossas posições firmes, os nossos anseios que traçavam para São João e como vereador de situação, não foi diferente. Tivemos a oportunidade de acompanhar e de estar junto todo o tempo da gestão, também levando os nossos pleitos, que eram solicitados como vereador pela sociedade de São João do Rio do Peixe e, consequentemente, executados pelo prefeito Ayrton. Então, isso nos faz ter uma experiência, tanto do legislativo como do executivo, para que a gente possa exercer o mandato de prefeito em São João do Rio do Peixe com muita tranquilidade, com muita responsabilidade e, acima de tudo, procurando vencer os obstáculos que vão ser impostos na nossa gestão. Pelo quadro que se apresenta aí, a gente viu agora a participação de um secretário da cidade de Pombal, falando ainda da crescente pandemia da Covid-19. E isso será um fator agravante na questão da saúde, como também trará prejuízo à nossa economia. Quando eu falo em economia, é a economia no geral do país, que deve afetar também os nossos municípios. Então, teremos que ter muito controle, muita cautela nesse início de governo, para que a gente possa dar continuidade aos avanços que São João conquistou na gestão do prefeito Ayrton Pires. Luiz Claudino, no pleito deste ano, você obteve mais de 7 mil votos, quase que o dobro da votação do segundo colocado, que foi Lavois e Herdantes. O senhor obteve 69,65% dos votos válidos do município de São João do Rio do Peixe. A que se deve essa vitória, na sua opinião? Zé Neto, a gente teve sim o dobro da votação. Nós tivemos 7.260 votos, enquanto o nosso outro concorrente teve 3.100 e alguma coisa, eu não me lembro aqui, não me recordo bem. Mas essa votação foi exatamente o que a gente mostrava na nossa campanha, que era dar continuidade ao trabalho. e as pessoas de São João, as visitas que nós fazíamos, era exatamente o pedido que a gente desse continuidade, que a cidade precisava continuar avançando, que os serviços continuassem atendendo aquelas pessoas que mais necessitavam. Então foi baseado no trabalho, foi baseado na condição que a gente tem hoje no preparo, para que a gente pudesse dar continuidade à gestão de São João do Rio do Peixe. Luiz, como é que você reage? Por exemplo, eu acompanhei alguns grupos lá da cidade de São João do Rio do Peixe e algumas pessoas atribuíram a sua vitória ao apoio do atual prefeito, Ayrton Pires. E principalmente setores da oposição disseram, Luiz só ganhou porque era o candidato do prefeito. Como é que o senhor reage a essas declarações? Naturalmente, a gente sabe que nós temos um grupo político muito forte e aqui ninguém esconde o potencial que foi a gestão de Ayrton, mas a sociedade de São João do Rio do Peixe também nos conhece muito bem, sabe como nós atuamos politicamente, como vereador, e também tinha confiança. Não é só a questão dos apoios, mas a sociedade precisa conhecer o candidato, nós tínhamos o conhecimento da população, conhecemos todo o nosso município e tenho certeza que foram somatórios de força e, acima de tudo, também do trabalho que tem sido exercido. E é isso que nós temos em mente, de dar continuidade, de priorizar o povo da nossa cidade e o nosso município no completo para que a gente possa fazer uma grande gestão, Zaneto. Qual será o principal projeto do vereador que se tornará prefeito? O projeto inicial de qualquer gestor, nesse início de governo, é vencer esses 90 dias de gestão, que serão muito difíceis, por conta da queda de receita, o país ainda enfrentando a pandemia, e nós temos que nos organizar. Primeiramente, para o enfrentamento à Covid-19, com relação à vacina que está chegando em tempo, tem que se preparar a nossa Secretaria de Saúde para imunizar a nossa sociedade o mais rápido possível, estando bem organizado, e planejar, nesses 90 dias, organizar a finança do município para que não entre em dificuldade e possa dar seguimento a um governo. Então, esse é o nosso projeto, é de estabilizar a nossa gestão e continuar avançando. Nós temos projetos estruturantes, ainda na parte da educação que precisa, na mobilidade urbana, nós temos o projeto que é pavimentar todas as ruas de São João do Rio do Peixe até o final da nossa gestão, levar o acesso ao homem do campo na melhoria das estradas, com passagem molhada. Então, nós temos um leque na nossa programação de gestão que a gente vai colocar em prática exatamente a partir desse equilíbrio tanto administrativo e financeiro nesses 90 dias. Então, é essa a nossa missão, é esse o nosso projeto, de continuar organizado e focado, acima de tudo, na gestão de São João do Rio do Peixe. E a previsão que a Confederação Nacional dos Municípios faz para o início do ano é a queda da receita, inclusive a queda do repasse do fundo de participação dos municípios. É um desafio duplo, prefeito eleito. Exatamente, a gente teve, eu tive essa semana em João Pessoa conversando com alguns deputados federais, a exemplo de Aguinaldo Ribeiro, de Wilson Santiago, do senador veneziano, e ele já nos passava essa preocupação, pedindo que tivéssemos o controle do início da gestão, que a gente esperasse ver a votação do orçamento, que vai iniciar agora lá no Congresso, para exatamente saber qual será a nossa receita, a receita dos municípios, para gerir a nossa cidade e o destino da nossa terra. Então, é por isso que eu falo nesse instante, que o nosso maior planejamento é vencer esses 90 dias para que a gente não possa realmente causar nenhum dano na parte administrativa do nosso município. Mas estamos preparados para isso e, acima de tudo, tenho certeza que iremos contar com o apoio da nossa sociedade de São João do Rio do Peixe. Estamos ao vivo na entrevista do dia com o prefeito eleito do município de São João do Rio do Peixe, Luiz Claudino. Você que está nos acompanhando pode interagir e participar do nosso programa pelo 991-57-2802. É o nosso WhatsApp liberado para que você participe. Mande a sua mensagem 991-57-2802 disponível para que você participe do nosso programa Olho Vivo. Daqui a pouco eu vou registrar algumas mensagens que estão chegando também no Facebook e nas plataformas digitais aonde esse programa simultaneamente acontece também ao vivo neste momento. Prefeito, o senhor foi apoiado por Ayrton Pires, que é o atual prefeito. Fim dará no próximo dia 31 de dezembro o seu segundo governo à frente de São João e ele conseguiu obter êxito através do seu nome. Qual será o papel de Ayrton Pires na gestão de Luiz? Ayrton sempre teve um papel importante em São João, mesmo antes de ser prefeito, como empresário, como comerciante, e também como agricultor, incentivando aqueles produtores da nossa região, principalmente da região da Bacia de Pilões, para a produção de arroz. E como prefeito, ele deixou um exemplo a ser seguido a cada um gestor que entrasse em São João do Rio do Peixe. Foi uma gestão equilibrada, acima de tudo, com responsabilidade. E eu sempre digo, Zaneto, que a maior obra de Ayrton não foi as obras de cal e cimento, mas sim foi resgatar a autoestima do povo de São João do Rio do Peixe, devolver São João do Rio do Peixe ao seu lugar de conhecimento e de reconhecimento tanto no sertão da Paraíba como no Vale do Rio do Peixe, como a cidade pola daquela região. Então, aí sempre terá um papel importante na nossa gestão, não precisa estar em nenhum cargo para que ele possa estar prestando seu serviço, mas ele estará sempre presente nas nossas viagens a Rompessoa, a Brasília, devido ao seu conhecimento, ao seu leque de relacionamento, para que a gente possa juntamente conseguir investimentos e mais recursos para São João do Rio do Peixe. Então, será uma parceria forte, um companheiro sempre presente dentro da nossa gestão. Ayrton, será convidado a compor o secretariado, Luiz? Zaneto, a gente ainda não conversou sobre isso. Acredito que ayrton tem suas empresas, tem seus negócios, ele deve retomar um pouco dessas suas ações, mas iremos conversar a partir de segunda-feira com a transição, vamos estar mais alinhados nessa questão da sucessão do poder, mas tenho certeza que iremos encontrar um norte, um caminho para que a gente possa sempre estar nessa linha do pensamento em comum, que é exatamente trabalhar muito para o São João do Rio do Peixe. Estamos ao vivo com Luiz Claudino no programa Olho Vivo. Deixe-me registrar aqui algumas mensagens, muitas pessoas acompanhando o nosso programa nesse momento. O Ângelo Albuquerque, estou aqui acompanhando o programa Olho Vivo em São João do Rio do Peixe. É o Ângelo, estou aqui na praça, praça essa que prometeram, derrubaram e nunca fizeram, mas Ayrton Fez. É a mensagem do Ângelo. O Jordão Albuquerque, também está em São João, nos acompanhando neste momento. O Elias Filho, gostaria de parabenizar o prefeito eleito da minha cidade e desejar que Deus possa abençoar a sua vida. É a mensagem do Elias. O Jocerlan Lima, gostaria nesse momento de parabenizar o Olho Vivo por trazer ao ar o prefeito eleito de São João. é um grande homem, fez um grande trabalho como vereador e o povo escolheu para ser prefeito. Outra mensagem do Júnior e Rejane. Estamos acompanhando o programa aqui nas casinhas. Gostaria de parabenizar Luiz pelo trabalho realizado ao lado do prefeito e desejar muitas bênçãos a partir de janeiro. Muita gente mandando mensagem aqui Luiz. Também o Alberto Feitosa. Quero parabenizar São João do Rio do Peixe pela escolha do nome de Luiz. Eridan Cavalcante, Ed Carlos, o Breno. Muita gente nesse momento está acompanhando e o senhor agradece a todas essas pessoas. Daneta, eu quero agradecer profundamente a cada um de São João Nense em nome dessas pessoas que aqui participaram, que deixaram a sua mensagem em nome de Ângelo, de Jordão, de Elias Filho, de Josserlan, de Júnior e Rejane e de Alberto Feitosa. Dizer da alegria de estar hoje como prefeito eleito de São João, mas quero agradecer justamente a cada um de São João Nense, a cada uma pessoa daquelas que tiveram a vontade que São João continuasse no rumo certo e também aquelas pessoas que tinham a vontade mas tinham alguns compromissos e não puderam voltar conosco. Mas quero dizer a cada um de vocês da minha cidade, do nosso município, que iremos trabalhar a partir de 1º de janeiro com muita determinação, com muita responsabilidade para que a gente possa cumprir com aquilo que a gente tem em mente que é de fazer essa cidade crescer e criar oportunidade para os filhos de São João do Rio do Peixe. Então, quero mais uma vez agradecer a todos que fizeram aquela a nossa militância que tiveram na nossa campanha e ao povo que tiveram o entendimento que São João precisava continuar no rumo certo. Prefeito, esse pleito também foi um pleito que o debate ficou muito claro, os ataques nesse pleito eleitoral. Como é que o senhor vai administrar esse acirramento nas eleições? É algo que fica muito claro, o acirramento. Claro que toda cidade tem a sua oposição. Eu vi que no debate isso veio muito a flor da pele. E como é que Luiz vai lidar com todo esse acirramento pós eleições e no seu governo? Principalmente o seu relacionamento com quem não votou no senhor, já que o senhor vai ser prefeito da cidade e não somente daqueles que votaram ou apoiaram a sua candidatura. É isso, Zaneto. Nós temos que ter a consciência política e principalmente da democracia porque cabia cada um escolher o seu candidato. O acirramento da campanha existe dentro daquele momento de disputa. às vezes sobe um pouco o tom da discussão, mas da minha parte isso já foi superado. Vamos trabalhar por São João do Rio do Peixe e aqueles agentes políticos que estejam com a vontade de trabalhar por São João também terá a oportunidade de procurar através de seus deputados, através de das pessoas que ele se relaciona politicamente que possa trazer algum recurso e algumas ações para São João do Rio do Peixe. Então, a parte da discussão política ela ficou em 15 de novembro a partir de agora por diante e a partir de 1º de janeiro nós vamos discutir e trabalhar as ações de São João do Rio do Peixe o que iremos implantar. Temos já alguns projetos em andamento outros para iniciar e também outros para que a gente possa colocar em prática adquirir recursos e meios para que a gente possa tornar realidade no nosso município. Então, a nossa vontade é de contribuir durante esses quatro anos como gestor de São João e isso nós vamos fazer porque estou preparado sou consciente que o poder ele está nesse instante conosco mas ele é passageiro e nós iremos trabalhar pensando em cada dia em cada momento para que a gente possa realizar mais e com mais qualidade. Prefeito, e a avaliação que o senhor faz das eleições para o poder legislativo o seu grupo conseguiu obter o maior número de representantes na casa legislativa? Sim, Zaneto. Nós fizemos dez variadores da nossa base no total de onze nós conseguimos fazer dez variadores saímos com a maioria expressiva para que a gente possa trabalhar com tranquilidade para que a gente possa apresentar os nossos projetos e ser avaliado e ser analisado dentro de um conjunto de pessoas isso aconteceu na gestão passada onde o grupo de vereador foi muito consciente sendo parceiro a todo instante da gestão tendo o papel de fiscalizar mas também sendo parceiro e vendo que aqueles projetos que chegavam na casa legislativa Raimundo Gomes Pereira era de interesse da coletividade e aí a gente trabalhava como líder do prefeito na Câmara para que aquilo tivesse celeridade e acima de tudo que a ação chegasse o mais rápido possível no nosso município assim foi o trabalho que existiu entre o executivo e o legislativo e é isso que nós almejamos para que aconteça a partir de 1º de janeiro nessa nova gestão Como é que o senhor vai lidar com a oposição do município? Claro que passa a eleição mas as forças da oposição irão certamente fiscalizar como é que o senhor vai lidar o senhor estaria disposto a abrir de certa forma o diálogo com setores e forças da própria oposição já que passou a eleição? Nós nesse primeiro momento vamos focar muito na nossa gestão a questão política foi superada mas acredito ainda muito recente para começar uma nova conversação novas alianças até por conta do início de tudo é tudo de novo ainda para a gente que está nesse ano então mas com o decorrer do tempo nós iremos trabalhar e o trabalho vai facilitar para que qualquer membro da oposição que enxergue que São João melhorou que está melhorando possa abrir esse espaço para uma conversação então isso é o tempo que vai dizer e tenho certeza que com o nosso trabalho com as ações que iremos que iremos implantar em São João isso vai ser um fator para facilitar qualquer acesso de qualquer membro da oposição dentro do nosso grupo registrar aqui outras mensagens o Adriano Railson gostaria de parabenizar o prefeito de São João do Rio do Peixe certamente fará um grande trabalho o Jonathan Julio gostaria nesse momento de parabenizar minha terra pela escolha certa Luiz é o melhor o Talisson Bizerra Rocha quero parabenizar a cidade pela escolha de Luiz Claudino é um homem simples mas que fará uma grande gestão na cidade de São João do Rio do Peixe o Márcio Aleph quero parabenizar Luiz pelo trabalho na Câmara e pelo que ele irá fazer na Prefeitura outra mensagem do Alessandro Alves o Theo está na cidade de São João do Rio do Peixe acompanhando o programa Luan Souza o Alexandre Auricélio muita gente nos acompanhando queremos agradecer e quem está na capital João Pessoa acompanhando o programa é Rita Diabel Rita Medeiros que é também vinculada a o gabinete da deputada estadual doutora Paula Francinete que é do Progressistas Rita é assessora do gabinete doutora Paula ela mandou a mensagem aqui dizendo mande meu abraço para Luiz estou acompanhando quero abraçar todos esses que mais uma vez nos passa a mensagem nos encorajando nos parabenizando e é isso que nos faz criar força e coragem para trabalhar para o São João do Rio do Peixe e a nossa amiga Rita que está lá em João Pessoa no seu trabalho na sua luta quero aqui mandar um abraço dizer da companheira que ela é da amiga e que acima de tudo que também tem sua visão voltada para São João do Rio do Peixe para o crescimento da nossa terra e que também será pessoa importante para nos auxiliar com sua experiência dentro do nosso governo então a você Rita um abraço que Deus sempre possa lhe proteger Luiz Claudino a partir de janeiro o senhor projeta alguma mudança no secretariado ou irão permanecer aqueles que já fazem parte do governo de Ayrton Pires Sim todo o governo tem suas mudanças tem suas sua visão é claro que é uma continuidade tem as permanências tem os remanejamentos mas iremos fazer tudo com tranquilidade dentro de um tempo sendo gradativo essas mudanças para que a gente não possa alterar muito a funcionalidade da gestão que aí está então precisamos ter cautela e isso vai acontecer normalmente iremos conversar com cada membro da gestão e isso na maior tranquilidade para que a gente não possa causar prejuízo ao nosso município mas mudanças sempre acontecerão Zanetra Essas mudanças serão políticas ou por competência técnico o senhor irá escolher secretários que coincidem justamente com aquela área da atuação ou do ponto de vista técnico ou do ponto de vista político não a nossa visão ainda é de gestão é mais técnico claro que tem alguns cargos políticos mas nesse início como te falei é com muito com muito zelo com muita cautela queremos trabalhar mais com a parte técnica do município para que a gente possa encaminhar a gestão então é focado nisso as mudanças como já te falei antes existirão existirão os cargos técnicos cargos políticos que serão implantados no decorrer da gestão Luiz Claudino prefeito eleito do município de São João do Rio do Peixe muito obrigado pela sua presença no nosso programa dizer que esse espaço estará sempre liberado para que o senhor possa ter esse contato direto agradecemos as mensagens muita gente mandando mensagem participando impossível a gente registrar todas as mensagens que estamos recebendo mas gostaria de agradecer sua presença desejar boa sorte e um bom final de ano apenas acrescentando a gente agradece mas queria acrescentar das nossas parcerias com o governo do estado como você mencionou no início o governo do estado foi muito cavalheiro com a eleição do São João mesmo o candidato sendo do seu partido ele ficou neutro na campanha de São João do Rio do Peixe respeitando a gente como parceiro como aliado e aqui tenho já tido contato com o governador devemos estar com ele na próxima semana para já encaminhar os anseios e os desejos da cidade de São João do Rio do Peixe como tivemos com deputados federais com senadores mas exatamente procurando levar o mais rápido possível esses projetos administrativos da nossa terra então o governador será aliado e não adversário não o governador João Zé Vente sempre foi aliado da nossa gestão e vai continuar sendo um grande parceiro pode ter certeza disso temos ações agora sendo implantadas em São João do Rio do Peixe como a reforma do mercado público nós já temos projeto de pavimentação na secretaria de infraestrutura como também de pavimentação em asfalto então será um parceiro Luiz teme alguma interferência da oposição a Luiz Claudino a oposição de São João do Rio do Peixe junto ao governador? Não de maneira alguma nós temos o governador conhece a nossa capacidade de gerenciar o município do nosso grupo e também sabe que a nossa vontade é de fortalecer não só a gestão municipal mas a gestão estadual então o governador sempre estará ao nosso lado para que São João e a Paraíba cresçam então isso a questão da oposição está interferindo eu acho que isso não cabe mais na política aqueles que estejam também ao lado do governo que possam reivindicar e pedir por São João para que essas ações cheguem em São João do Rio do Peixe e São João vai continuar não só com o governo do estado mas com diversas parcerias para o engrandecimento de São João do Rio do Peixe Luiz Claudino muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e até a próxima eu que agradeço a vocês a Neto também a Petson a todos que fazem a TV Diário quero mais uma vez agradecer a toda a sociedade de São João do Rio do Peixe as pessoas que nos elegeram e que tem a confiança na nossa pessoa do nosso trabalho quero aqui mais uma vez dizer a cada um de vocês que iremos cumprir com o nosso dever de gestor e fazer com que a nossa cidade melhore e cresça cada dia e que a nossa cidade